Bom dia, boa tarde, boa noite. Veda, agosto de 2020. Este mês a leitura de um conto a cada dia, ou crônica, do livro de Moaciris Clear, Conto, o dia seguinte. Se há alguma coisa importante neste mundo, dizia o marido, perempitório, é uma empregada de confiança, com o que a mulher concordava. Satisfeita, aliás, a empregada cuidadosamente selecionada por ela era extremamente confiável. Tomava conta da casa, fazia compras e até retirava dinheiro do banco para os patrões. Tudo dentro dos mais absolutos padrões de honestidade. Confiava um tanto nela que não hesitava em deixar-lhe o apartamento quando viajava. Uma vez, resolveram passar o fim de semana na praia. Avisaram a empregada que, como de costume, concordou. Nunca saía aquela confiável doméstica. Tomaram o carro e foram. No meio do caminho, deram-se conta. Haviam esquecido as chaves da casa da praia. Muito aborrecidos, discutindo o tempo todo, deram volta. Com o trânsito congestionado, acabaram chegando à cidade em noite fechada. Ao sair do elevador, deram-se conta de que algo estranho estava acontecendo. Sons vinham lá de dentro, um rock tocado a todo o volume. O que podia ser aquilo? Se a empregada, discreta como ela só, jamais ouvia a música. Acho bom chamarmos a polícia, disse a mulher. Mas o marido, mais corajoso e intrigado com aquilo, já estava abrindo a porta. O que viram quase os fez desmaiar. O apartamento estava cheio de gente. Mas cinquenta pessoas, pelo menos, homens e mulheres. Gente de aparência humilde, mas dançando animadamente. Vários com cálices de champanhe na mão. Os cálices deles. O champanhe deles. Quando conseguiram se recuperar da estupefação, entraram no apartamento. Aparentemente, sem ser reconhecidos, perguntavam pela empregada. Por fim, localizaram no local onde habitualmente estava, na cozinha. Porém, elegantemente vestida, com um talher da patroa, que quase fora de si bradou. Mas você enlouqueceu, Eucina. O que é isto? Que confusão é esta na minha casa? Calma, dona. Disse um simpático mulato que ali estava. Não é confusão nenhuma, é uma festa. Nós sabemos que a casa é sua, mas pode ficar tranquila. Não vamos levar nada. Vamos deixar tudo direitinho, como sempre. Como sempre? Então aquelas festas já eram rotina? Sempre que vocês viajam, disse o rapaz, com uma careta tão cômica, que eles tiveram de sorrir. E sorrindo, a coisa já mudava. No instante seguinte, estavam confraternizando com os demais convidados. Quando insistiram para que eles dançassem também, hesitaram, mas depois... Que diabos! Na vida a gente precisa experimentar de tudo. Acabaram deirindo à festa. Dançaram, beberam, riram. Ao final da noite tinham de admitir. Jamais se haviam divertido tanto. No dia seguinte, despediram a empregada.